Quem não gostaria de beijar no público? E eu não gostaria de beijar no público. Gente, isso em Moçambique é incomum, mas no Brasil é normal. Não, você que está maluco, Edson. Isso no Brasil não é normal. Gente, acreditam em mim. Acreditam em mim. Boas, pessoal. Eu sou o Edson Angelo Lisboa. E vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo, pessoal. Hoje eu hei de falar das 5 coisas normais no Brasil. E em comum, cai em Moçambique. E se você já se interessou pelo tema. Deixe aqui embaixo. Inscreva-se. Deixe seu like. E ative o sino das notificações. Para não perder nenhum dos meus vídeos. Demorou? Minhas redes sociais, aqui na descrição. Estará também a passar aqui na tela. Para quem não me segue lá no Instagram. Me segue lá. E vamos trocar de ideias. E lembrar, pessoal, que o meu canal tem um grupo lá no WhatsApp. Para quem quiser aderir. Link aqui na descrição. Vai lá. E diga que vim pelo vídeo novo. E sem mais delongas. Bora ao assunto. As 5 coisas normais no Brasil. E em comum em Moçambique. No primeiro ponto, pessoal, temos mesada. Uau, mano. Quem não gostaria de ganhar mesada? Quem não gostaria de ter uma mesada? Uma propina extra dos pais. Quem não gostaria? Isso é normal no Brasil. E mesada é uma propina que os pais dão aos seus filhos no final de um mês, pessoal. Mas literalmente, cá em Moçambique, posso afirmar eu. Isso só apenas é dado aos filhos dos pais que têm muita grana. E caso o teu pai não tenha mano, acho que todos recebem pesada, não mesada. Mas isso é super normal. Acho eu que todo moçambicano cresce não recebendo mesada. Mas a maioria cresce não recebendo mesada. A menoria cresce recebendo mesada. E a maioria cresce não recebendo mesada. Porque isso é algo normal cá em Moçambique. E literalmente, posso eu afirmar que muita gente ou muitos filhos ou muitas pessoas que nascem, dão aos seus filhos dinheiros no final do mês. Eu não sei porquê. Mas acho que é super normal. Ter dinheiro no final do mês. Acho que é super normal. Mas a maioria mesmo, pessoal, posso eu afirmar que costumam ter dinheiro no final do ano. Literalmente, pessoal. Eu não sei os porquês, mano. Mas os nossos pais são nos dão dinheiro no final do ano. Para que nós possamos comprar nossas coisas. Que seja roupa e tal. E no meio do ano, você se lixa sozinho. Procura sozinho. É super normal aqui em Moçambique. Não sei lá no Brasil se é super normal. Ou não, pessoal. Esta aí a minha marca aí. Podem ver. E em breve, dera as tírizes. E em segundo lugar, pessoal, temos ficar de biquíni na praia ou na piscina. Mano, eu vou te falar uma coisa. Na moral, velho. Eu há dias atrás estava numa piscina. Há dias atrás, não. No mês passado. Antepassado. Quando as piscinas reabriram cá em Moçambique. Eu estava na piscina, mano. E do nada, cara. O pai lá estava de chote, mano. Não estava de boxe, não. Porque acho que é algo não normal cá em Moçambique. Mas no Brasil. Nos Estados Unidos. Na Inglaterra. Em vários outros países do terceiro mundo. Acho que é algo normal ficar de biquíni. De calcinha na praia. Acho que é normal, mano. Mas cá em Moçambique. Você ficar, mano. A ver toda a gente. Uau. Nossa. Olha aquela bundosa aí. Grandona. Muita gente vão ficar te reparando. Tipo. Uau, mano. Esse cara é louco. Ele como teve coragem. De usar essas coisas. Ou de tirar esse tipo de coisa aqui em Moçambique, mano. Mas toda a gente fica te olhando. E você acaba ficando com vergonha. E literalmente. Você vai mudando. Ou não querendo. Você vai ter que mudar, mano. Porque acho que não é algo normal. Mas no Brasil. Isso é normal. Também estamos em Moçambique. E não no Brasil. Em terceiro lugar, pessoal. É falar palavrões. Em todos os locais. O brasileiro fala muito palavrões. Eu não sei porquê. Mas isso é incomum. Caio Moçambique. É incomum, gente. E eu quero que vocês. Acreditem nisso. É incomum falar palavrões. No Brasil. Falam, por exemplo. Palavrões como. Puto. Eu fiquei puto contigo. Tá ligado? Nossa, mano. E daí fala. Não. O Edson tá virando brasileiro. Tô virando assim, cara. Mas é isso aí. E outra coisa. Que eles falam muito. Eu não sei porquê. Mas o Edson tá me deixando muito nervoso. Caralho. É isso aí, pessoal. Que acontece geralmente. E outra gíria. Ou outro palavrão, pessoal. Nossa, cara. Você é muito arrombado. O que, mano? O YouTube vai desmonetizar esse vídeo. Por que eu falo arrombado? Eles também são aprovados. É brincadeira aí, pessoal. Eu não sei se o YouTube vai monetizar isso ou não. Outra gíria. Outro palavrão. É foda. Mano. Você tá misturando. Foda-se. Mano. Você é louco. É uma loucura total, pessoal. Uma loucura total pra entender as gírias brasileiras, mano. E eu não sei porquê. Mas é muito complicado. Mas muito complicado mesmo. Cá em Moçambique, você encontrar alguém que fala palavrões com os seus familiares, amigos. Não acontece. A não ser que o amigo seja da mesma idade. Ou e tal, e tal. Eu não sei. Mas não acontece muito mais. Cá em Moçambique, pessoal. Quarta coisa, pessoal. Como no Brasil. É se abraçar, mano. Tipo, se abraçar no público. Mano. Cá em Moçambique, isso não vai acontecer. Mesmo que vocês sejam namorados. Isso não vai acontecer na moral, velho. Não vai acontecer. Mesmo que vocês sejam namorados. Que seja pra sair, lanchar-se, ver, correr-se, abraçar. Nunca. Nunca vai acontecer. Não acontece isso, pessoal. Mas no Brasil, é super normal. Nos Estados Unidos, é super normal. Ele já não de mãos dadas. Amor. Que louco. Mano, aquilo não acontece aqui. Aquilo é todo o carrinho. Hum, duvido eu. Mesmo que sejam namorados. A não ser que sejam maridos. Sim. Maridos. Esposos. Casados. É isso aí, pessoal. A não ser que seja isso. Eles podem cometer esse tipo de ato. Se abraçar. Se beijar ao público e tal. Mas duvido também que os casados fazem isso. Literalmente. Não posso eu afirmar nada. Mas duvido. Porque na maioria das vezes, pra se abraçarmos. Cá em Moçambique. Hum, 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 hum. É bizarro, mano. É bizarro. Muito bizarro. E exótico, mano. Muito exótico. E a última coisa. Como no Brasil e em comum em Moçambique. É diante de muita gente. Você se beijar com a tua namorada. Nossa, nossa. Nossa. Essa eu não aguentaria, mano. Essa. Não, não. Eu até que poderia dar um selinho e tal. Mas eu não sei se lá dizem. Linguada. Não sei se dizem. Eu não sei, mano. Aquele beijo tão grande como se chama. Aquele beijo de longa duração. Eu não sei como se chama aquilo, mano. Eu não sei, bro. Não sei, mas não acontece isso. Geralmente, cá em Moçambique. Muita gente não se beija durante de público. Eu não sei porquê. Mas seria uma coisa muito boa. No Brasil isso é normal. Nos Estados Unidos é normal. Nos Estados Unidos também. Nunca ouvi falar dos Estados Unidos. Mas no Brasil isso é normal, pessoal. E aí, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram. Inscrevam-se. Deixem o seu like. Ativem as notificações. Para não perder nenhum dos meus vídeos. Redes sociais. Aqui na descrição. E aqui na tela também estará a passar. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Me segue lá. Para que nós possamos trocar de testes e sugestões. É nóis. Até no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Todas as meninas que querem conversar comigo. Eles vão me contactar pelo meu número. 80000. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.